Música 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 Eu arê-me, bê-tô da ní, jdô, eu arê-me, bê-tô da ní, jdô, Dúri tolçam da, e aí, fêrmez pêr, jdô, Nas a ní, dúri, cháu, rôzhe, hâmí pêr, jdô, hâmí pêr, jdô, hâmí pêr, jdô, Aday war-a, a-sh-i-q-wána, bê, aday war-a, a-sh-i-q-wána, bê, Aday war-a, a-sh-i-q-wána, bê, wátla dhulm kirká, bêr, a-garr-o-s-wá-bê, 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 jdô, 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 hár-o-bê. Tôl-bôta-s-wú-tye, cásht-i-c-á-bá-bê, gmalê, bá-bê, jdô, 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 hát bêr, jdô, 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 11. A CIDADE NO BRASIL É o arame, a Bambam Sireana É o arame, a Bambam Sireana Amo o choc de cana, não é o no choc de cana Amo o choc de cana, não é o no choc de cana Amo o choc de cana, não é o no choc de cana É o arame, a Arsa O Varwan É o arame, a Arsa O Varwan É o arame, a Arsa O Varwan A Giydi Bozwan A Giydi Bozwan A Baditnan Tarwa Jiyan Khamak, Anam A Baditnan Tarwa A Giyan Khamak, Anam A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA